Vamos conhecer os símbolos juninos de forma divertida? Adivinhas de São João Nas noites de festa junina, fico acesa no quintal, sou de lenha, sou de fogo, eu aqueço o povo todo, quem sou eu? A fogueira Deixo a festa junina bonita, o vento me faz balançar, sou de cores variadas e você vai me pendurar, quem sou eu? As bandeirinhas No fogo, pula-pula, até ficar bem branquinha, pode ser doce ou salgada e é muito gostosinha, quem sou eu? A pipoca Sou feito de palha e sou usado na cabeça, protejo da chuva e do sol e deixo o caipira uma beleza, quem sou eu? O chapéu Gostoso e cheiroso, moreno eu sou, com amendoim e açúcar, prontinho, estou, quem sou eu? O pé de moleque Sou colorido, de diversos tamanhos e modelos, sirvo para enfeitar e fico bem no centro das festas juninas, quem sou eu? O balão Sou uma dança popular, que alegra as festas juninas, cada um com seu par, todos atentos à marcação e à folia no meio do salão, quem sou eu? A quadrilha Sou amarelinho, com a capa bem verdinha, fico delicioso com sal e manteiga, quem sou eu? O milho Sou bem vermelhinha, caramelada e docinha, posso ser de chocolate e todos amam uma mordidinha, quem sou eu? A maçã do amor E se você gostou dessas adivinhas juninas, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, seu comentário e compartilhar esse vídeo com outras pessoas Até o próximo pessoal, tchau 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 Tchau